Olá pessoal, essa é a nossa aula número 71 do NARP de Trombones da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Aqui quem está falando é o professor Felipe Sangali e na aula de hoje nós faremos um estudo para trabalharmos os acentos, as notas bem acentuadas. E para isso eu compus um estudo em Dó menor, ou seja, Si bemol, Mi bemol e Lá bemol. É a relativa da escala de Mi bemol. Então, um estudo no estilo de marcha, onde vamos acentuar bem as notas. Não esqueça da tonalidade, Si bemol, Mi bemol e Lá bemol. Vamos lá? Dois compassos em breve, como sempre. Não esqueça do estilo, bem acentuado. Agora é com você, vou deixar dois em braço e aí você acompanha a partitura. Um, dois, três, quatro. Toda vez que executamos esse tipo de acentuação, temos que pensar como se fosse um sino. Tam, 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 tam. Bolinha pingando, né? Tam, tam, tam. Sem deixar as notas, sem deixar de ligarmos as notas para que não fique. Pa, pa, pam, tam, 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 tam. Ok? Então, por hoje a gente fica por aqui. Um beijo, até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau! Tchau!